Erros de papelaria que talvez você faça e nem saiba O primeiro erro é o jeito que você puxa a folha do seu caderno inteligente Jamais puxe ela assim O jeito correto é puxar a folha nesse cantinho aqui do início do caderno pro final Não tira a folha do seu bloco adesivo assim de baixo pra cima, ele fica mal colado O melhor jeito é você tirar a folha de lado no sentido da cola Olhem só a diferença, fica bem melhor, né? O jeito correto de guardar sua caneta em gel branca é com a ponta pra baixo Terminou de usar suas canetas, já tampe elas, principalmente a marca texto e a em gel Dessa forma elas vão durar muito mais Não guarde seus cadernos de espiral com a espiral virada pro mesmo lado Sempre faça ao contrário, assim a espiral do caderno de baixo não vai machucar a capa do caderno de cima E por último, deu de guardar os adesivos do caderno pro momento chamado nunca, né gente? Vamos usar esses adesivos A vida é muito curta pra não usar os adesivos do caderno